Quem passa pelo calçadão de Ponta Grossa facilmente nota a presença de um som que destoa da tradicional sinfonia urbana no centro da cidade. Um olhar mais aprofundado e se percebe que o som vem de um violão e da voz de um homem cego. É João, que junto de sua esposa Ana, ganha vida cantando por várias cidades. Graças ao exemplo de força de vontade e o espanto das pessoas perante a habilidade musical de Ana e João, eles ganham a vida. A música logo chama a atenção das pessoas que passam pelo calçadão. A verdadeira cultura brasileira é isso, né? As raízes do Brasil é a música caipira, a música, né? E cantar num calçadão é a coisa mais linda que tem, não acha? A senhora acha que os verdadeiros artistas realmente são esses da rua? São os da rua, né? São a verdadeira cultura brasileira, não é feio? Isso aí é muito bonito. O casal é figura carimbada no centro de Ponta Grossa, mas poucas pessoas sabem que eles moram em Ipiranga, município de 15 mil habitantes, e viajam mais de uma hora para chegar ao palco do seu show. Vamos voltar algumas horas para mostrar como começa o dia deste casal, que sobrevive da música. Seis e meia da manhã. O dia nem amanheceu, mas João e Ana já estão acordados para começar o show de hoje. O motorista do ônibus que sai de Ipiranga para Ponta Grossa já é conhecido da dupla de músicos. É uma pessoa boa, muito simpática, bem conhecida aí. O senhor já viu ele tocando também? Ele toca muito bem. Toca e canta muito bem. Até pela deficiência dele, ele é muito competente. Ele vai até onde a gente não vai. Vai em toda parte. Conhece tudo. Em uma hora e quinze de viagem, conhecemos o casal que está por trás do violão. Conhecemos pessoas humildes, descobrimos como o seu João aprendeu a tocar e por que começaram a fazer música nas ruas. O violão é difícil por causa das cordas. Se tiver uma corda desafinada, você já se perde tudo. Então tem que estar tudo finadinho em cima para você puxar a voz. Minha história, quando eu comecei a tocar, rapaz, que eu toco, na verdade, sozinho, sem a Sueli, faz mais de quinze anos. Quando eu não vou com a minha esposa, que ela canta comigo agora, daí eu vou para fora. Eu vou para o interior do sul de Minas, daí eu venho vindo, eu canto em São Paulo. Daí nós cantamos aqui no Paraná. No Paraná nós cantamos quase todos os dias. Eu já toquei em Poço de Calda, sul de Minas, Poço Alegre, Paraisópolis, Jatobá, Aparecido do Norte, Cuiabá, Florianópolis, Juniville. Isso é o que a gente faz sempre. Aliás, eu sou fã dele, né, quando ele está cantando, eu prefiro que ele cante sozinho até, porque eu sou fã dele. Algum tempo de viagem e muitas histórias depois, finalmente chegamos à Ponta Grossa. Ainda há tempo de cumprimentar mais um amigo e finalmente começar o dia de trabalho. É amigo, ele é companheiro de música, né, ele... Às vezes nós nos encontramos na rádio, nós tocamos juntos, né. Ah, o senhor também toca? O que o senhor toca? Eu toco de tudo um pouco. O gai toca, o violão toca, o saxofone, né. Então... Já fizeram umas parcerias? É, a gente... onde se encontra, a gente faz uma festinha, né. Agora são oito horas da manhã e o casal João e Sueli acabam de chegar em Ponta Grossa. Eles têm que pegar mais um ônions para finalmente começarem a tocar no calçadão da cidade. Mais um ônibus e em 15 minutos o casal chega ao local de trabalho. Na manhã fria de Ponta Grossa, eles chegam antes de todo o comércio abrir. Vão ficar até o fim da tarde. Com as moedas que ganham, conseguem se sustentar. Logo a música começa e chegamos à mesma hora do início da reportagem. Música O sonho de sobreviver apenas com a música é distante para muitas pessoas, mas para este casal de Ipiranga é realidade. Mas como vocês puderam ver, isto não significa que a vida dos dois é fácil. A gente se despede de João e Ana não só com admiração, mas também com reconhecimento de um casal que utiliza a música como ferramenta de trabalho. Afinal, o calçadão de Ponta Grossa seria bem diferente sem a presença deles. Música 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 Música